Bom dia, boa tarde, boa noite galera, tudo bem com vocês? Que bom! Galera, eu vou fazer a passo a passo dessa caminhonete, achei que ela tá ficando muito bonita, então assim... Eu acho que eu vou fazer o passo a passo, vamos lá então, quem quiser acompanhar a gente, segue o vídeo! Então, essa aqui ó, quem já viu ela chegando nos Estados Unidos, ela lá na parte da funelaria, ela feita a funelaria, o chassi que a gente cortou, deu errado, acertamos já, essa caminhonete já fez o kit de preparação, bomba, bico, turbina, essa caminhonete tá muito forte, muito forte mesmo, o show de bola essa caminhonete! O cliente vai querer pintar de vermelho aqui, a tampa de vermelho, admissão de vermelha, vamos fazer as forragens ali, igual foi feito nessa aqui ó, forrando ela ali, para lama, para lama, capô, enfim, toda a parte dela aqui né, aqui a porta também, depois eu vou mostrar, vou mostrar parte a parte né, Essa daqui foi feita a forração de alumínio né, manta de alumínio, foi feita primeiro a preparação do fundo, depois foi feita a pintura da cor ainda, mais o primer, que é aquele preto, mais a manta de alumínio, mais a manta, mais o para-choque, acho que aí dá, tenta lá, acho que ficou muito grande também, acho que vamos baixar um pouquinho né, na altura dela? Vê aí, tem que não, não, aqui ó, altura aqui, acho que não né, lembra, ah, você fala aqui, eu acho que precisa cortar na metade aí né, coloca aí, vamos ver, por causa do parafuso, eu acho que você tá com a ideia, tá certo, eu também achei muito grande, não, muito grande, pode cortar na metade ela aí, então beleza, é, colocando a manta né, vamos fazer também o teto, fazer a manta do teto, e essa daqui vão colar no teto também, vai ter a cabline né, a caçama já tá alinhada, vai ter a quinta roda né, quinta roda a gente vai colocar depois também, a quinta roda, a roda eu acho que vai ser esse modelo de roda, não sei se ele vai querer, não tem nenhuma aqui, da 2007, modelo de roda, suspensão ar você já viu, a gente vai fazer a ligação da suspensão ar, o que mais, o que mais, o que mais, o que mais, o para-choque vai ser o para-choque original traseiro né, a frente original também traseira, dianteira, não vai ter muita, muita, muita coisa fora do original essa caminhonete, vai ser aqui a frente o farol, o farol dela mesmo, aquele farol quadradinho né, do modelo novo, o agrado, o para-choque dela aqui né, o painel, o painel que eu preciso ver com ele, me perguntei que cor que ele vai querer que fique o painel, eu tô pitando preto, teto preto, tô fazendo uma lá, o pessoal da Bahia lá, tá fazendo preto, tá fazendo muito bonito, depois o banco preto, enfim, aí eu tenho que conversar com ele para passar esses detalhes aqui, que a gente passou né, mas é muito linda, vai ficar muito lindo esse caminhonete, muito show, muito show, muito show mesmo, vai ficar campeão, agora tá acertando os coxinhos de gabina, vai ver a altura, precisa soldar, depois vai receber o painel, vai receber o chicote dela mesmo né, o painel, enfim, tudo que era da outra gabina simples, vai receber novamente aqui, os bancos dele, os bancos da Dodge né, a traseira estendida aqui, a gente vai, ele vai decidir também o que vai fazer, então preciso conversando um pouquinho com ele, para a gente ir tirando esses detalhes aqui, se não me engano ele vai querer colocar o cabeline também, tem as luzinho da grada aqui, né, acho que é isso aí, vai ficar, já tá, né, já tá bem adiantado aqui, mas parar um pouquinho as duas minhas aqui né, para poder atender o cliente, primeiro cliente sempre na frente né, bom galera, quem já viu os outros vídeos né, já tá entendendo um pouquinho do andamento do seu caminhonete, parece que aí para frente ele vai querer colocar 4x4, não sei ainda né, mas parece que ele vai querer colocar 4x4, o gancho, nela aqui, vou falar, o gancho, vai ficar sem, vai que é o para-jogo de ferro, então eu vou ter que apanhar porca, porca parafuso, você soldou lá, não, não, o que que eu fiz? ah não, aquele suporte lá, que eu falei para você lá, é esse suporte aqui, não, sim, eu tô entendendo, mas eu falo, ele não vai preso aqui na, nesse olhão, vai, então vai ser sem olhão, sem olhão, com parafuso, 3 parafusos passando, sim, eu entendi, o que que eu fiz, eu erguei a carroceria, a mola baixou, sortei lá o jumelo, aí ele tá livre, o que que eu faço, eu ponho aqui, eu ponho para a cabeça, põe o parafuso, porquinho e tal, aí eu vou, soldo, eu passo ali, isso, caixa certinho, só fica bem encaixadinho, então vai ser porta, então não vai ser, não, não, não vai ter o engato, tá filmando? tá, 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 que maravilha, tá ligando para você, eu acho que... o carro quebrou, faz parte, ah, isso mesmo, bom galera, eu vou desligar, para resolver um outro pepino, beleza galera, quem gostou, já dá aquele like, compartilha, se inscreve no canal, porque quem não acompanha a gente, perde as novidades, valeu, fui, fico com Deus!